Hoje é dia de descobrir quando surgiram as principais raças e espécies de Arda. Michael Wann e meus amigos Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Viu? Antes da gente começar, você chegou a assistir ao TT 548, onde eu falo sobre as formas de se medir o tempo em Arda? E o TT 556, onde eu falo sobre os anos e as eras de Arda? Mas se você não assistiu, não tem problema. Vai dar pra assistir esse TT aqui do mesmo jeito. E depois, você corre e assiste os outros, porque os links deles estão aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações e já deixa o seu like e o seu comentário pra ajudar a gente a aumentar na nossa relevância aqui dentro do YouTube. Pronto! Bora pro conteúdo! Quem já leu Hobbit e o Senhor dos Anéis pode ter tido a curiosidade de saber de onde e quando surgiram as raças e os povos da Terra-média. Aí, quando você leu Silmarillion, você obtém algumas respostas. Pra conseguir outras respostas, você precisa ir pro Contos Inacabados, pro História da Terra-média, que ainda não saiu, mas deve sair logo logo. Em outros casos, a gente ainda tem que ir buscar em outras fontes, tipo periódicos, por exemplo. E mesmo assim, tem vezes onde a gente não consegue sanar a curiosidade, porque o Tolkien simplesmente não escreveu nada sobre aquilo. Então a gente vai pra outros textos, vai conhecer a obra de Tolkienistas, que estudaram a fundo a vida e a obra do Tolkien, e escreveram e pensaram muito sobre aquilo. E mesmo assim, em muitos casos, o que nos resta é usar a lógica tendo os textos do Tolkien como base. E eu tô dizendo tudo isso porque o assunto de hoje é bem desse tipo. A gente não vai conseguir cravar certinho a data do surgimento de algumas raças ou povos. Mas a gente vai conseguir chegar bem perto e pelo menos ter uma noção bacana que pode ajudar a gente na hora que a gente for ler as obras do Tolkien. E aí a gente vai se situar melhor na linha do tempo de Arda. E do mesmo jeito que eu tô fazendo nos últimos vídeos, esse TT aqui também é baseado num infográfico bacanão que vai servir pra ajudar a gente no nosso estudo. Por isso, prepare-se, pois... Neste TT você também não vai poder tirar o olho da terra. Para dar início ao nosso desenho, o primeiro de quem vamos falar é de Eru, o Uno. O criador de tudo sempre existiu e sempre existirá. E sua existência não está relacionada ao tempo. Inclusive, o tempo só existe porque foi criado por ele. Eru então criou os Ainur, e a criação deles também foi fora do tempo. Depois, através da música feita por eles, Eru criou Ea, e desde este momento, o tempo passou a existir no mundo que é. E aí alguns Ainur desceram pra Arda, os Valar e os Maiar. Mas nem todos os Ainur vieram. Por isso, vamos separar os Valar e os Maiar e atrelar seus destinos ao mundo, mesmo que não se saiba exatamente o que acontecerá no fim de tudo. Como assim não se sabe o que vai acontecer no fim de tudo? Obviamente está faltando um pouco de estudo por aqui, não é? No Silmarillion, por exemplo, é dito que o mundo será destruído e reconstruído. Tá escrito sim isso aí no Silmarillion. Inclusive, vamos ver exatamente como que está lá. Sustentava-se entre os elfos da Terra-média, que morrendo, os anãos retornavam à terra e à pedra das quais eram feitos. Contudo, não é essa a crença deles. E além desse trecho, ainda existem outras citações no Silmarillion sobre o fim, com o Maiúscula e a Última Batalha. O fim de tudo, que não aparece nem no Hobbit, nem no Senhor dos Anéis, nem no Silmarillion, nem no Contos Não Acabados, mas está em outros escritos de Tolkien, teria sido a Segunda Profecia de Mandos. Mas o caso é que o próprio Christopher Tolkien declarou que a intenção do pai dele era retirar a Segunda Profecia de Mandos das histórias. É por esse tipo de coisa, de profundidade de estudo, de hermenêutica, que eu falei. A gente não vai conseguir cravar certinho a data do surgimento de algumas raças ou povos. Entendeu? Entendi. Então bora continuar. Alguns dos Maiar que vieram para Arda a serviço de Morgoth assumiram formas incandescentes e terríveis. Estes eram os Valar Algar, os Balrogs. E, em uma linha separada, vamos colocar Tom Bombadil, pois ele não é nem Valar, nem Maia. E não sabemos nem mesmo se ele é Ainu ou se é algum outro tipo de espírito. O que sabemos é que ele já existia desde antes da chegada de Morgoth em Arda, o que significa que ele já existia desde antes da chegada dos Valar. Tom Bombadil é outro personagem do qual não sabemos o final e nem o que vai acontecer quando acaba Arda, ainda mais ele que é tão misterioso. Para saber mais sobre Tom Bombadil, não deixe de assistir ao TT38, onde o Sérgio e o César falam tudo sobre este personagem e sua esposa Frutadouro. E depois do Tom, temos espécies animais importantes chegando ao nosso infográfico. Os primeiros registros sobre as águias remontam ao início dos anos das árvores. Dentre elas, as primeiras assim chamadas grandes águias foram espíritos que assumiram formas de águias e das quais se originou esta espécie. Já as aranhas descendem de um goliant, que veio para Arda respondendo um chamado de Morgoth no final dos anos das árvores. E agora chegou a hora de começarmos a falar sobre os filhos de Eru. E os primeiros de quem vamos falar serão os... Anãos! Ansioso para ter alguém quem instruir, Aule criou os anãos antes da chegada dos primogênitos de Eru. Mas Eru permitiu que as criaturas de Aule vivessem e soprou a imperecível chama dentro deles, fazendo-os assim os filhos de sua adoção. Mas ele pediu para que Aule os enterrasse e que só os despertasse depois da chegada dos elfos. E para saber tudo sobre os anãos, confira a playlist aqui no canal, o link está aqui embaixo! E então os elfos despertaram em Cuivienen no ano 1050 dos anos das árvores, equivalente ao ano 10.061, se contarmos em anos solares. O destino dos elfos está ligado a Arda, mas no legendário, o futuro de Arda está claro apenas para Eru, portanto não sabemos o que será deles. Pouco depois dos elfos, outros seres despertaram a Terra-média, os Ents. Para Paziguari Havana, que temia pelas árvores, Eru lhe diz que após o despertar dos filhos, enquanto os primogênitos estiverem no poder e os segundos filhos forem jovens, os Ents viveriam na Terra-média, e junto deles as Entesposas, que desapareceram no final da Segunda Era do Sol. Sane todas as suas dúvidas sobre os Ents e as Entesposas nos TTs 41 e 324! Mais ou menos na época em que surgiram os Ents e as Entesposas, um novo tipo de criatura foi visto na Terra-média. Os Orcs. Pouco tempo depois, vieram os Trolls. Para saber mais sobre os Orcs, confira a nossa playlist! E para saber mais sobre Trolls, assista ao TT12! TT das Antigas! TT Raiz! Cesar de Barba Curta e Todo Tímido! TT! Vale a pena! E então, no começo da Primeira Era, vieram os Homens. Os Homens despertaram na Terra-média no início da Primeira Era do Sol. O destino dos Homens permanece oculto, mas dentre os sábios se acredita que ele está além do mundo, e é por isso que a Linha dos Homens, no nosso infográfico, aponta para fora de Ea. Também próximo ao início da Primeira Era, acredita-se que nasceu Glaurum, o Pai dos Dragões, que só apareceu em público na Dagor Bragulac, em 260 da Primeira Era, durante o período conhecido como Cerco a Angband. Saiba mais sobre Glaurum e outros dragões de Tolkien na nossa playlist! O link está aqui embaixo! Dos filhos de Eru, ficou faltando falar só de mais uma raça, os Hobbits. O primeiro registro sobre os Hobbits remonta ao início da Terceira Era do Sol, quando eles habitavam os vales do Anduin, mas acredita-se que eles já existissem há mais tempo. Sendo assim, nosso infográfico traz sua origem no início da Terceira Era e o seu destino também ocorrendo fora de Ea, pois como se sabe, pertencem à espécie dos Homens. E pra fechar o nosso infográfico, vamos falar de criaturas assustadoras e terríveis, as Cousas Tumulares. As criaturas que habitavam os túmulos não pertencem a nenhuma outra raça conhecida, e foram convocadas pelo Rei Bruxo de Angmar para habitar as colinas dos túmulos próximo ao ano 1600 da Terceira Era. Sabemos também que o último registro deixado por Tolkien sobre elas remete a 3018 da Terceira Era, quando Tom bomba de uas a fugenta e salva Frodo e os Hobbits que haviam sido aprisionados por elas. Então é isso, pessoal! Calma aí, você não tá esquecendo de nada, não! Opa! Boa! É mesmo? Os Istari, os Magos, eram Maior, que receberam corpo mortal e foram enviados à Terra-média no início da Terceira Era. Saruman pereceu, e sobre o destino de Radagast e dos Magos Azuis nada se sabe. E Gandalf partiu da Terra-média no final da Terceira Era. Pronto, agora sim! Ou faltou mais alguma coisa? Não, não, era só isso mesmo. Obrigado, viu? Eu que te agradeço! E a você também por ter estado aqui com a gente. Esse vídeo encerra a trinca de estudos que conta com os TTs 548 e 556 sobre os tempos, eras e anos de Arda. Se você não assistiu, corre lá pra ver. Os links estão aqui embaixo. E também aqui embaixo eu tô disponibilizando o link do artigo que eu escrevi que tá lá no nosso site, aonde eu tô disponibilizando pra vocês poderem baixar em PDF todos os infográficos que a gente viu nesses últimos vídeos. Gostou? Então já se inscreve se você ainda não for um Tolkien Talker, já deixa o seu joinha e já faz um comentário aqui pra aumentar a nossa relevância no YouTube. E clica no sininho pra ativar as notificações e ficar sabendo toda vez que sair um TT novo. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e ajuda a gente a espalhar fantasia. Você também pode apoiar o TT comprando através dos nossos links da Amazon ou do Submarino. Ou então se tornando um padrinho ou uma madrinho do canal. Se quiser fazer uma contribuição esporádica pro canal, pode ser via chave Pix, que tá nos comentários ou na tela final dos créditos no QR Code. E torne-se membro do TT aqui no YouTube. Eu gostei muito de apresentar esse TT pra vocês. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais e Nova Air! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho